Asbram Entrevista com Carlão da Publique. Olá pessoal, este é mais um episódio do nosso programa Asbram Entrevista. Esse programa a gente quer mostrar toda a qualidade dos associados e a gente resolveu escolher primeiro os associados correspondentes para a gente falar com eles e ver quais são os motivos, o que eles estão achando da participação deles na Asbra. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um velho conhecido, o Alisson Silveira Ouzonoff. O Alisson foi formado lá na Unipar, ele falou que foi formado na primeira turma lá da Unipar, lá do Paraná. Ele é médico veterinário e hoje é o líder aí da Oceana Minerals. Você tá bom, meu querido? Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo de estar aqui dividindo um pouco de prosa com a gente aqui nesse Asbram Entrevista. Obrigado, Carlão. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado, inclusive, pelo convite seu e da Asbram em participar. Estamos aqui à disposição. Pô, tá. Vamos começar. Já falei que você é médico veterinário, você tem uma larga experiência em agricultura, enfim. Fala um pouquinho da sua experiência profissional e depois fala para nós o que é esse desafio seu da Oceana Mineral? Você tá há quanto tempo nesse desafio? É, eu tenho já mais de 20 anos aí no mercado de agricultura e no mercado de pecuária, propriamente dito, em torno aí de cinco ou seis anos, que eu venho aprendendo. Eu digo que, como eu venho de um outro segmento, a pecuária é algo apaixonante, porque eu tô aprendendo muitas coisas. Eu tô, eu completei agora no último, no último mês de março, dois anos aqui como, como diretor comercial da Oceana, né, com um produto chamado Litonutri, trabalhando em várias espécies, inclusive em ruminantes, indo do camarão ao ruminante, né, passando por poedeira, suínos, enfim. E dentro desse episódio todo dessa jornada, a gente vem crescendo realmente a olhos vistos ano a ano, né, a divisão de nutrição animal da Oceana cresce 30% ao ano, né, com base nos clientes que a gente visita, com as aplicações do produto, enfim, do produto Litonutri. E dentro desse escopo, realmente, essa oportunidade que a Asbran e você nos tá nos dando, é de compartilhar um pouquinho de por que que a gente, enfim, participa, é, 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 pra nós, motivo de honro. Eu fico imaginando que, é, a turma que tá lá na Asbran, os 53 associados da Asbran, que, que são os associados que produzem suplementos minerais, é, eu acho que muitos deles é que usam esse produto seu dentro do, do saco, pra depois o fecuarista usar na fazenda, é isso mesmo? São vários, são vários, Carlão, graças a Deus, são sim, e cada, cada, cada mês que se passa, passa, é, aumenta o número de associados, porque eles tão vendo performance, né, e performance é a grande palavra hoje da pecuária, né, e aditivando os seus produtos, fazendo linhas específicas dos seus produtos com o nosso produto, com o Litonutri, é, é, eles tão vendo no campo o resultado acontecendo, né, então isso pra nós é um motivo de satisfação. Com certeza, cada real investido nisso retorna fácil pra eles. retorna, retorna aí minimamente 4 pra 1, no retorno de investimento, tá, a gente fez já várias avaliações de campo, enfim, calcula isso o tempo todo, porque realmente o pecuarista, ele quer saber de tecnologia sim, e aquela que traz retorno pra ele, né, e é nisso que a gente tá focado, é dar, através do nosso conhecimento, ajudar os associados a ter as suas performance também, o sucesso dos seus produtos, né, é, é uma corrente do bem, literalmente, né. Maravilha, escuta, como é que é, você participa da Asbram, é, aqui pela Oceana Minerals, mas você já é velho conhecido da Asbram, como é que é a história aí, me conta. Sim, Carlão, é, é, eu participo da Asbram, salvo engano aí, desde os primeiros simpósios que eu participei em 2014, acredito, é, nas, nas empresas que eu já trabalhei, em duas grandes, é, empresas de fertilizantes, aí, de fotogênese, vendedores de fosfato e ureia, entre aspas, é, e vinha participando, comecei a participar mais intensamente através da última empresa que eu, que eu participava, que eu trabalhava, é, e vinha todo mês, sempre que possível, participando, é, lembrando, eu vim num segmento diferente, então eu me permitia participar como ouvinte, justamente pra ter a oportunidade de aprender como é esse meio, aprender como as empresas de nutrição trabalham, os suplementos minerais trabalham, aprender com as pessoas que estão lá dentro, que tem muita experiência, é, e eu encontrei realmente uma oportunidade de conhecimento, se partilha muito conhecimento, se conhece, se discute muita coisa, se discute economia, é fantástico. Escuta, você tá feliz com as Bram, então, conhecimento é o que não falta lá, né? Não, não falta, é, é, se tem uma energia positiva muito boa nesse sentido, se respira a, o desejo da pecuária como um todo crescer, né? E, e não é só aquela questão de crescer, é, vendendo suplemento, mas fazer a pecuária, é, promissora e, 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 e de rendimento, quero dizer, né? De sucesso, uma pecuária de sucesso. Todo mundo que tá ali participando, é, tem essa mesma, essa mesma intenção, esse mesmo desejo. Isso é muito bacana. Pra você que vem de uma outra área, né, que você falou que é um especialista de avicultura, pra entender um pouquinho de pecuária, eu acho que não tem nada melhor do que participar do simpósio das Bram, das reuniões mensais, são realmente fantásticos, né? Muito. Pra mim tem sido uma espécie de pós-graduação, Carlão, porque toda, toda a reunião das Bram é como se fosse uma aula. É um capítulo que a gente discute, aprende, né? Leva a lição pra casa também, por que não dizer, né? É um aprendizado constante. Ô, Paes, um show de bola, hein? Que conversa boa, adorei essa conversa com você aqui. Eu queria que você, enfim, ao se despedir do nosso público aqui, falasse um pouquinho como é que, que futuro que vocês estão planejando aí, o que que vai ter, o que que vocês estão almejando aí para um futuro próximo, o que que tem de investimento para fazer, me conta aí como é que está aumentando a equipe, como é que, como é que está a Oceana Minerals nesse cenário? A nossa equipe cresceu quase 30% o ano passado, com um novo supervisor falando de cerrados. Tecnicamente falando, a gente segue investindo pesado em pesquisa, está no nosso DNA ter essa importância. estamos integrando também agora algumas, uma linha de produtos que se chama o GEM Pastagem da área de nutrição vegetal, que faz todo sentido. Pastagem de qualidade também faz sentido, né? Nesse nosso trabalho dia a dia. E é isso, a Oceana segue crescendo. Ela tem que seguir crescendo, ela vai seguir crescendo pelo menos 30% ao ano, com o empenho da equipe toda, com a graça de também continuar participando aí com os nossos associados aí e das Bram, junto com as Bram também. E a gente torce pelo melhor pela nossa pecuária, melhor pelo nosso país. Ô Alisson, deixa eu te falar. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui, dizer para você que as Bram conta com vocês. Se Deus quiser, esse ano ainda vai dar tempo de a gente fazer o nosso simpósio lá no mês de novembro, lá em Campinas, para a gente poder se encontrar. Quem sabe todo mundo já vai estar vacinado e a gente vai estar celebrando um novo tempo, viu, Alisson? Se Deus quiser. Obrigado mesmo pela sua participação aqui, viu? Eu que lhe agradeço, Carlão. Obrigado por tudo. Um abraço a todos da Asbram. Obrigado pelo convite. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Asbram Entrevista. E eu falei hoje com o Alisson Silveira Pouzonoff, que é o diretor comercial da Oceana Minerals. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho